Eu não sou um consumidor, eu gosto de reggae, eu não sou um consumidor de reggae, talvez por falta de tóxicos, mas eu não sou. A levada do reggae nunca me pegou muito. Aí, e eles são ótimos, cara. Eles participaram pra você ver que numa música que eu fiz pra Flávia, não tem nada a ver com comédia. Caralho, você faz muita coisa pra Flávia, hein? É, preciso, né, cara? Me tirou da lama. Ela me comprou na planta, velho. Ah, é? Ela tava com você antes de toda... Pô, ela me conheceu, eu tava na merda, bicho. Mas aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, não tinha dado certo a banda, eu devendo no banco, eu devia um DVD da banda, precisava pagar. Por isso que eu fazia show todo dia, 150 reais aí. E ela me conheceu no meio disso. Que do caralho. Ela me conheceu no Bar ao Vivo. Ela foi... 2010. Ela me conheceu, na verdade, em 2011. Só que a gente, quando a gente se conheceu, eu achei ela uma gata. Eu muito malandrão. Eu tinha um projeto... Olha que ridículo que eu vou falar. Eu tinha um projeto, eu tava solteiro em São Paulo desde 2009. Só a frase, eu tinha um projeto, já é meio ridículo. O projeto era Come São Paulo. Ah, ok. Esse é um bom projeto. Eu tinha um projeto que era Come São Paulo. O Come São Paulo, eu queria... Assim... Passar a vara. Passar tudo. Então, essa mulher linda, vai, no meu show, já cresci o olho, fui conversar com ela. Então, pra você que assiste o Cambota e fala, nossa, que menino que não fala palavrão, o projeto era comer toda uma cidade. Então, é uma grande mentira esse negócio. É, eu sou... A vida artística é uma mentira. Faz massagem tântica, toca na Ivanira. Quer dizer, a vida dele é muito mais louca. Eu não sou nada bonzinho. As pessoas é que pensam. Aí... Ela te acompanhou no processo todo, então. E aí, quando eu a conheci, no dia que eu a conheci, eu fui lá em cima dela. E ela deu mó mole. Eu falei, até hoje... Foi interrompido o projeto Foz de São Paulo. Aí eu falei, vamos pra um hotel, vamos pra um lugar. Ela falou... Claro que não. Você tá louco? Sou casado. Eu falei, ó, mas você tá me dando mole. Ela falou, mas eu achei que você era gay. E é com isso, com essa frase que encerra o meu primeiro encontro com a Flávia. Ela era casada. Ela achou mesmo que você era gay? É, muita gente acha. Ainda. Pra você ter uma ideia... Por quê? Mas do meu jeito, não sei. Mas desde o colégio. Porque eu chupo muita rola. Porque eu gosto muito de homem. Eu acho que isso talvez seja um sinal. Talvez seja um ponto. Desde o colégio, cara. É porque nunca me incomodou. Eu nunca achei que isso é um... Ao contrário da nossa geração, inclusive, que zoava o outro, falava... Viadinho! Eu não... E daí, velho? Tipo, é uma característica tão... Então, cada um faz o que quer. O meu gay dar costuma ser muito afinado. Mas nunca passou pela minha cabeça. Tipo, acho que o cambota dá um... Muita gente pensou. Isso nunca, pra mim, foi um dilema. Pelo contrário. Inclusive, te abriu portas. Olha aí, a Flávia. É. Tanto é que até a Flávia, inclusive, quando achou que eu era gay, a preocupação dela é que ela tivesse me ofendido ao dizer isso. Porque pra ela não é uma ofensa. Entendeu? O nosso mundo é muito gay. Tanto o mundo artístico, quanto ela, que tem um salão de beleza. Então... Bom. É. O meu meio é todo gay. Então, pra mim, não era ofensa. Pra ela, nunca soou isso como ofensa. Só foi uma barreira. Porque ela disse... Eu achava que você era gay. E eu pensei... Pô, achei que você tava dando mole pra mim. E ela era casada. Não me deu mole. A gente só foi... Só que... A gente só foi se reencontrar um ano depois. Nesse meio tempo, ela se separou. Aí é que a gente se pegou. Nada a ver com você. Nada a ver comigo. Não, eu nem tive contato com ela. Que eu saiba. Não, não, não. Não mesmo. Não mesmo. Esse papo de Vitão aí, eu nunca engulo. O Matheus. Ah, não fez nada. Isso aí é um trato dos dois. Pra não ficar chato pro cara. A gente sabe o que aconteceu. É que na verdade eu nem tive contato com ela. Eu comecei a namorar uma outra menina. Nada a ver. Nada a ver. Eu nem tive contato com ela. Então você tava louco pra interromper o projeto Fode São Paulo. É, mas é... Porque ele já tinha. Tava indo bem. Tava indo bem. Talvez... É... Eu tenha até dado um tempo por causa disso. Entendi. Mas foi bom. Foi bom o período. Foi bem... Era um alfinete em cada bairro. Três anos de Fode São Paulo foi? Foram três anos, né? Porra, três anos. Três anos é bastante coisa. Eu não consigo tudo isso, não. É. Eu me apego. Eu já me apaixono pelas pessoas. Eu me apeguei uma vez ou outra, mas me desapeguei também. O projeto tava acima de tudo, então? Tava. Eu tinha foco. 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 Quem me tirou do foco foi a Flávia, entendeu? Quem estragou meu projeto foi a Flávia. Aí, quando... Mas eu tava falando com... Dessa galera que me conhecia de jovem até hoje, eu acho normal acharem que eu sou gay. Agora, no começo do ano, a gente foi... A gente pegou... Fomos fugir de aglomerações. A gente alugou um barco. Eu, Porchat, Paulo Vieira com as três esposas. E pra mim foi a pior viagem da vida porque eu passei mal. Tinha uma intoxicação alimentar no meio do oceano. Sujei o Panamá inteiro, enfim. Não vem ao caso. Mas o mais... O que eu acho curioso é... As pessoas acharam muito engraçado eu, Paulo Vieira e Fábio Porchat com esposas. É. As pessoas se surpreenderam muito. E o pior, eu percebi que dos três, eu sou hétero. Que eu nunca fui o hétero de turma nenhuma. Só um pouquinho. Agora você me surpreendeu. Não, eu sou o hétero... Não, não, não. Você, não você. Haver uma desconfiança sobre você pra mim é uma surpresa. Mas incompreensível. Agora você falando, eu consigo entender. Consigo entender. Porchat, super consigo entender. Paulo Vieira ter uma namorada pra mim é uma surpresa muito grande. É o que eu tô falando. Dos três, eu era o hétero top. Estávamos os três com as esposas. Babi Brasil. Eu tinha mais absoluta certeza de que o Paulo era homossexual, cara. Não. E eu acho que pro Paulo também não faria a menor diferença ser ou não. E nem pra mim. Mas é uma surpresa. Falei, nossa, eu achava que meu gaydar era muito preciso. Mas eu errei. Cara, eu acho... Eu tô falando... Acho o Paulo do caralho. É, o Paulo é foda. O Paulo é muito foda. É bom ator. A gente fez uma série lá no... Ele participou do Chamado Central. Mandou bem pra caralho. O Paulo... Mas vou te falar. Pô, surpresa. O Paulo é um dos caras mais talentosos que eu conheci na minha carreira. O Paulo, ele é bem mais novo que eu. Eu acho o Mick Jagger, mas tudo bem. Mas... Cara, eu acho que o Mick Jagger não faz o stand-up que o Paulo faz. Não faz. Não faz. Paulo Vieira melhor que Mick Jagger. Essa é a hashtag. É. A hashtag é... Lucena Gimenez errou. Paulo Vieira melhor que Mick Jagger. Tivesse tido um... Um tato, um feeling. É. O Paulo Vieira canta muito bem. Canta muito bem. É foda. Compõe muito bem. Escreve muito bem. Atua muito bem. E é uma das três pessoas mais engraçadas que eu já conheci na minha vida. Sabe? Eu falo. Paulo Vieira, Rafael Portugal e Fábio Porchat são as três pessoas mais engraçadas que eu já conheci na minha vida. São engraçadas com nada. No dia a dia. No dia a dia. É muito engraçado conviver com os três. É mesmo? É. O Paulo Vieira é um cara que é muito de... O Paulo Vieira... Eu me acho, certo? Eu me acho. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso também. Eu me acho. Eu me acho um cara bom no que eu faço. Tá. Tá? Eu me acho um contador de histórias raríssimo no Brasil. O cara que eu acho melhor que eu para contar a história é o Paulo Vieira. Então não vai assistir o show do Cabota. A pessoa que está assistindo aqui... Vai assistir o Paulo Vieira. Vai assistir o Paulo Vieira. O Paulo Vieira contando a história é um negócio absurdamente bom. É um negócio absurdamente bom. É um negócio absurdamente bom. Obrigado.